Olá turminha, tudo bem com vocês? Ah, vamos fazer o nosso calendário? Que dia é hoje? Vamos descobrir? E hoje é quinta-feira, dia 26 do mês de agosto. O ano é 2021, então fica assim, 26 de agosto de 2021. Como o tempo está hoje? Está ensolarado, com sol lindo e radiante? Ou o tempo está nublado, cheio de nuvens? Ou está chuvoso, aí onde você está, está chovendo? Abra sua janela e veja como o tempo está lá fora e depois me conte, tá bom? Até mais turminha, até amanhã, fiquem com Deus, tchau!